Porque, por exemplo, o Décio aqui, que tem esse nome esquisito, não vou ler o seu sobrenome não, ele falou, comprei um de 400 milímetros e não recomendo. Como assim, cara? Então, um telescópio de 400 milímetros, cara. 400 milímetros é o telescópio ali que o menino tem ali aqui no interior de São Paulo. Mas tem que ver, ó, Sérgio, se ele está falando a distância focal ou diâmetro, cara. De repente, ele está chamando de 400 milímetros e é a distância focal. Aí pode ser que ele ficou pequeno, né? Porque ele está falando de diâmetro mesmo. Diâmetro? Ele está falando de diâmetro, é. Pô, isso aí é um baita um telescópio. É o telescópio que é aquele menino aqui, caramba, eu esqueci o nome dele, cara. Ali o dentista aqui do interior de São Paulo que faz imagem planeta, faz imagens lindas. Ah, é? Eu esqueci o nome dele, cara. Ele tem um 400 milímetros. Então, cara, que é isso. Até o pessoal está falando, dá o telescópio para mim, cara, se você não recomenda. É. É esse que é o lance, cara. Então, nessa semana aí, veio o pessoal falar com a gente, né? Ah, poxa, eu tenho um telescópio tal e está parado, não, vamos colocar isso para funcionar. Teve uma outra menina lá que falou assim, ah, eu comprei o telescópio, mas o tripé não está aguentando. O que eu faço? Eu jogo o telescópio fora, troco? Não, porque o tripé ou a montagem, como a gente chama hoje, tem como você comprar de forma adequada. Então, o lance é todo esse, cara. A gente fez esse curso para vocês aí, para criar esse atalho. Porque telescópio não é uma coisa que você vai, eu brinco, né? Não é que você não vai na padaria comprar pão. Ah, me vê, meia dúzia de pão é pão. Agora, telescópio não. Que telescópio que eu vou comprar? Aí você passa e vê assim, o telescópio, o Cassel até fala, nunca compra o telescópio que está anunciado. Esse telescópio tem um aumento de duas mil vezes, né? Aí o cara pega e coloca uma foto de Saturno feita pelo Hubble. E aí a pessoa compra aquilo pensando que vai ver daquele jeito. Não é que ela chega em casa, ela não vê nada. E é aí que entra a frustração. Então, para acabar, para tirar esse estigma da frustração da cabeça de vocês, mostrar que se você comprar o equipamento correto, da maneira correta, com os acessórios corretos, você vai tirar o melhor proveito dele e vai conseguir ver coisas que você queira. E pelo menos vai ter um caminho depois para você seguir fazendo atualizações. Exatamente. O curso é um curso que a gente fez com muito detalhe, porque você pega um tema telescópio, ele é muito amplo. Então, a gente colocou não só o equipamento, como a gente explica os oculares, a gente explica os filtros, para que serve cada filtro, para que não serve, quais são todos os acessórios que tem nos telescópios, a gente explicou as montagens, os tipos de montagem, como elas funcionam, a gente explicou sobre os softwares que tem para processamento dessas imagens que você gera. Então, o curso é bastante amplo, é um curso que até é grande para você fazer e que tem um nível de detalhamento de informações realmente muito grande e que se baseia na experiência da gente. Como vocês podem ver, pelo que eu mostrei aqui, telescópio é que não falta. Então, a gente já mexe com isso há muito tempo. Eu comecei com astronomia com nove anos de idade, então, a gente mexe com isso aqui há muito tempo. Então, tem uma experiência muito larga nesse tipo de equipamento, experiência prática, porque muita coisa você encontra em livro. Só que do livro para a realidade, como tudo, não é, Sérgio? Em qualquer área profissional, o que está no livro é uma coisa muito legal, muito importante, mas não é coisa a vera mesmo. Na hora que você tem que chegar em uma empresa, num lugar e fazer o treco funcionar, o livro é só um detalhe. Tem um monte de outras coisas que têm que ser levadas em consideração. e a gente passa, por exemplo, técnicas de observação. Então, você tem lá um telescópio, por exemplo, a gente mostra para você como que você tem que olhar um objeto, por exemplo, com o seu olho, porque o mesmo telescópio, se você olhar com uma técnica, você não vê nada, se você olhar com a outra, você vê. Então, para você aproveitar o equipamento, não é simplesmente você ajustar o equipamento, você tem que também ter técnicas pessoais para ver isso. Você tem que entender o que é turbulência, você tem que entender qual é o melhor horário para observar. Será que é melhor ver de manhã? Será que é melhor ver de tarde? Será que é melhor ver assim, ver assado? Então, a gente tenta cobrir realmente, extensivamente, todos esses tópicos aí. e é um curso que tem tido um sucesso muito grande. A gente tem até o depoimento das pessoas que participaram do curso, como que elas melhoraram, como que elas mudaram a concepção, como que elas iam comprar equipamentos errados. Por exemplo, hoje mesmo, quando eu estava aqui, antes do CRC Enfim, que a gente estava lá no Space Today, teve pelo menos uns dois ou três casos de pessoas que fizeram perguntas que eu já vi que ele comprou o telescópio que era errado para o que ele queria. E é tão difícil, é tão chato para a gente, a gente chegar para alguém e dizer cara, não era esse equipamento para o que você estava querendo. Então, a gente tem certeza que esse curso, ele se paga para o cara no primeiro telescópio que ele compra, porque ele vai comprar corretamente, entendeu? Então, não tem nem custo, no final das contas, porque se vai comprar um troço tem uma chance muito grande de ser errado, porque existe muita propaganda, né? Então, o cara diz ah, vê não sei o quê, vê não sei o quê e tal, compra o telescópio Toya não sei o quê, então tem muita propaganda e pouca informação. Então, a gente aqui não tem, não tem nenhuma preferência por a fabricante A ou B, a gente tentou passar, é a técnica, para explicar para vocês como tirar o melhor do seu equipamento, né? Então, a gente consegue com isso fazer muitas coisas, os alunos lá mostraram para a gente fotografias como eles tiraram antes e como depois do curso que ficou a foto, porque a gente ensinou para eles as técnicas, né? De como processar uma imagem planetária, como escolher uma câmera adequada para o que você quer fazer, né? Como projetar, porque tem um outro detalhe, esse curso aí, a gente está fornecendo de graça hoje o curso de construção de telescópio. Então, nesse curso de construção de telescópio, a gente explica toda a técnica de construção de um telescópio refletor, como você projetar um telescópio que atenda o seu interesse. Então, são coisas que para quem está com vontade de fazer o próprio telescópio, por exemplo, esse telescópio que vocês estão vendo aqui atrás, esse telescópio tem meio metro de diâmetro e fui eu que fiz. Então, é o seguinte, o espelho eu comprei, só que toda a estrutura do telescópio, o projeto, fui eu que fiz. Então, isso para a gente dá um prazer muito grande. Para você fazer um telescópio muito pequeno, normalmente, se você comprar um comercial, vai sair um preço parecido, porque tem escala. Agora, quando você vai mexer com um telescópio um pouco maior, aí você fazer o seu começa a ficar muito mais barato, porque eles não fabricam aquilo em larga escala, então acaba que o preço fica muito caro. então a gente, o nosso, então a oferta, ela transcende um curso apenas de telescópio, ela também mostra, a gente também coloca de graça para vocês um curso de montagem de telescópio que a gente fez, né? Então, é uma oferta fantástica, porque sai um preço muito barato hoje, né? Até, a gente vai manter isso aí até R$ 23,59 hoje, né, Sérgio? Então, assim, é só hoje isso aí. Então, a partir de amanhã o preço está majorado, então é uma oportunidade muito grande para vocês. E aí, isso aí é uma coisa importante, até muita gente fala assim, ah, porque telescópio é caro, isso mesmo, como o telescópio não é uma coisa barata, a gente quer ensinar você a não gastar dinheiro à toa, porque já é um equipamento caro. Ah, a gente mostra, né, às vezes eu entro, mostro os preços do telescópio, e só, caramba, mas é R$ 2.800, então, é R$ 3.000, é uma grana que você tem que investir ela da maneira correta, por isso que a gente montou esse curso. o Alex aqui falou aqui, dá para fazer upgrades em alguns equipamentos, dá para fazer upgrade, às vezes você compra um telescópio e você pode comprar acessórios que vão transformar aquele telescópio, deixar ele melhor, coisa do tipo, então, dá para fazer upgrades lá nesse curso aí, tem tudo isso ensinado. E aí, tem casos como esse aqui, que é muito legal, da Tayara Maluf, eu tenho um, mas não faço ideia de nada, ganhei ele no Natal, quando eu tinha 10 anos, usei muito para ver a Lua, mas atualmente está lá guardado, não faço ideia das especificações. Tayara, venha fazer o curso com a gente, não pode deixar um telescópio encaixotado, isso é uma, é uma, eu fico desesperado, você tem um telescópio, que abre aí um universo para você, você olha a Lua, você olha a Júpiter, Saturno e tudo, você vai se encantar, então, venha fazer o curso, que a gente vai te ensinar, vai que seu telescópio pode ter, pode ser um telescópio muito bom, porque tem coisas antigas que são excelentes, a construção, às vezes é muito mais sólida do que coisa que você compra hoje, entendeu? E você deve, pode ter um equipamento muito legal aí, e ele está aí, escondido, que você não sabe usar, então, venha usar, e isso é uma coisa interessante, que eu já vi várias pessoas falar, ah, eu ganhei um telescópio quando eu era criança, ganhei uma lunetinha quando eu era criança, que está lá jogada e tal, né? Então, venha, faça o curso com a gente, que você vai aprender, vai resgatar, e resgate essa paixão aí que você tem pela astronomia, porque você ganhou um telescópio, com certeza, algum interesse você tinha. Gostei desse ET aí do teu lado aí, ó Sacani. Minha dupla, é a minha dupla, é o Juquinha, é o Juquinha esse aqui, e o Varginho, que é esse aqui. Ah, o Varginho? Olha aqui, o Rodrigo, já comprei um Celestron Nexistar 8SE, baita de um telescópio, oito polegadas, essa linha Nexistar da Celestron é uma linha muito boa, onde o curso pode me ajudar? Rodrigo, o curso vai poder te ajudar em como você tirar o melhor proveito desse telescópio, para que esse telescópio foi feito para observar? Às vezes você está querendo ver um objeto que não é o... As especificações óticas desse telescópio são para você observar determinado tipo de objeto, e às vezes você vai querer ver outro que vai te frustrar. Te auxiliar a usar a montagem, eu não sei se é o Nexistar, se a montagem dele deve ser equatorial, então nós vamos te ensinar como que você usa a montagem, como que você tem que alinhar a montagem, alinhar ela com o eixo de rotação da Terra, fazer tudo direitinho. Não sei se o teu tem go-to ou não, o que é um go-to, o que é a diferença de uma montagem motorizada para uma montagem com go-to, tudo isso aí. Então, o seu caso, cara, também é um caso assim, muito bom, porque você já tem um equipamento top de linha, um 8 polegadas, cara, não é? Já é um equipamento bom, né, Cacela? 8 polegadas, pô, é um equipamento, Cacela, você já tem. Esse equipamento, Sérgio, inclusive, ele tem uma quantidade de acessórios possíveis, grande, e a gente cita isso no curso, os tipos de acessórios que o Schmidt-Cassegrem consegue aceitar e que mudam completamente o telescópio, um redutor... Exatamente. Às vezes, o seu telescópio, do jeito que você comprou ele na prateleira, ele serve para você ver um determinado tipo, determinados tipos de objeto, mas, colocando acessórios nele, você pode deixar ele melhor para ver outros tipos de objeto que ele não, ali de prateleira, tirado da prateleira, ele não foi. Então, é isso que nós vamos ensinar no curso para você, cara. Venha fazer, Rodrigo, e você vai ser um caso muito legal até de mostrar uma imagem feita no começo e depois uma imagem feita no final, assim, mostrando a sua evolução. Você, você já tem o equipamento, está te faltando a nossa orientação e você vai ter. Então, venha até 11h59, 497, cara, tá? 497. A partir de amanhã, vai para 697, e não vai ter o curso de montagem de graça. Então, venha que é muito legal. Vamos ver mais aqui. Então, aí tem perguntas, por exemplo, essa aqui, essa aqui é a clássica. O Tiago Souza perguntou assim, e qual tem o melhor custo-benefício? Depende do que o cara quer, né? Porque aquilo que eu falo é a brincadeira do automóvel, né, Ossérgio? O Tiago, é o carro, cara. Qual carro para você tem o melhor custo-benefício? Não sei se tem uma família grande. Você leva batata para o Seasa, você aposta corrida no autódromo, então depende, né? O telescópio é igual a carro, eles têm várias funções. Eu não tenho aqui um bando de telescópio porque eu quero ter um monte de coisa igual, é porque cada um faz uma coisa diferente. É como se tivesse um ônibus, um carro de corrida, um carro de passeio, uma motocicleta, cada um faz um treco diferente, entendeu? Isso mesmo. Mas essa pergunta aqui é uma pergunta muito recorrente, o pessoal quer saber qual tem o melhor custo-benefício e essa é a grande questão, cara, porque não dá para falar, entendeu? Às vezes você, e às vezes tem o gosto também, né? Às vezes tem pessoa, caramba, cara, eu queria meio que me especializar em fazer foto de galáxia, nebulosa, aí é uma gama de instrumentos para isso. Ah, não, eu gosto mais de ver planeta, eu queria ver Júpiter, eu queria ficar vendo as luazinhas de Júpiter ali passando, quero ir para essa linha, quero ver a lua legal, estudar a lua e tudo. É uma outra gama de instrumentos, então, aí dentro dessa linha aqui vai ter tipo o melhor custo-benefício, dentro da outra linha aqui vai ter hoje o melhor custo-benefício e é isso que você vai aprender no no curso, É, o curso vai mostrando para você, tipo assim, você começa pensando o que você quer e aí ele vai te mostrando qual que seria o equipamento que é mais adequado para cada situação e aí você vai chegar à sua conclusão. Então, ele não vai chegar e vai dizer, o teu caso é esse, não, ele vai mostrar todos os casos e você vai ver qual que te interessa e como que você se enquadra. Porque, por exemplo, às vezes o cara chega assim, eu quero ver planeta, mas quando eu explico para o cara que aquele vê muito bem planeta, mas não vê bem galáxia, aí, ah, eu não quero mais, eu quero um que veja planeta e galáxia, mas aí não dá para ser uma coisa que é boa no um e boa no outro. Então, dá para ser mais ou menos no um e mais ou menos no outro? Então, é esse tipo aqui. Então, a função do curso é justamente dar o ferramental para você escolher corretamente os equipamentos, acessórios que você vai usar, né? E como usar isso.